Olá pessoal, sou a Adriana de Receitas Amigas. Mais uma vez, sejam bem-vindos à minha casa. Hoje eu vou trazer uma receita super deliciosa, feita com filé de peixe. Vou preparar uma janta para o maridão, que ele está perto de chegar e deve estar com aquela fome. Então, vem comigo e vamos correr com a receita! Então pessoal, aqui na nossa receita de hoje, a gente vai colocar 5 ovos, uma latinha de creme de leite, vamos colocar uma pimentinha do reino, uma pitadinha de sal e vamos mexer bem. Então, eu vou colocar o meu coentro, ele está assim porque está congelado. Deixei descongelar um pouquinho e vamos mexer novamente. Depois que bem mexido, está aqui, vamos reservar e vamos temperar o peixe. Aqui está o nosso filé, tá pessoal? Lavei já as mãos, as mãos estão limpinhas. Vou colocar cominho, vou colocar pálpica apimentada, vou colocar um pouquinho de orégano, uma pitadinha de sal, vou colocar um sazão com alçafrão. Lembrando pessoal, que o tempero vocês colocam de acordo com o que vocês gostem, ok? Aqui é uma base, mais ou menos, que é o tempero que eu faço todos os dias ou qualquer coisa que eu vou fazer aqui em casa. Olha só! Gente, você precisa ver o cheiro que está isso aqui, que delícia! E também um pouquinho de azeite, olha isso, uma pitadinha de azeite. E aqui está pessoal, agora bora misturar esse aqui com aquele que a gente fez lá no comecinho da receita. Então pessoal, agora nós vamos colocar o nosso peixe. Vou colocar o tomate. Agora vamos colocar mais uma pitadinha de sal por cima do tomate. Vamos colocar mussarela. E um pouquinho de parmesão. Mas se você não tiver parmesão em casa, pode ficar só com a mussarela, ok? E para finalizar, vamos colocar o orégano. Prontinho pessoal, vou levar para o meu forno que já está pré-aquecido a 180 graus. Vou deixar por aproximadamente 45 minutos. Aí trago para vocês para mostrar como é que ficou, ok? Então vamos ver como é que ficou o nosso pescado. Olha isso, gente! Olha isso! Olha! Uau! Gente, o cheiro do peixe está uma delícia. Olha isso! Gente, olha o pescado. Olha o peixe aqui. Olha que delícia, gente! Estou até com dificuldade de pegar de tão soltinho que ele está. Está delicioso, gente! Faça em casa. Super recomendo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e tchau, tchau! Gente, que rico! Olha como ficou isso! Tchau, tchau! Tchau, tchau!